Gente, em Mairinque, escorpiões têm tirado sono de moradores de vários bairros. Eles têm sido encontrados e o pessoal tá com muito medo, principalmente agora, né? É a época em que as crianças estão brincando na rua por causa das férias. Vamos ver. Fecha a janela, limpa o quintal. Todos os dias o Alexandre fica de olho nos detalhes em casa. Até tela de proteção tem no ralo. Mas, mesmo assim, não é que ele encontrou um escorpião? Olha aí o bichinho, pequeno, mas perigoso. Eu tava chegando do serviço, na hora que eu parei a moto na porta da garagem, eu vi ele subir na calçada. Matei ele e guardei. É a única coisa que eu pude fazer. Tanto porque a gente não tem uma orientação que faz com um bicho desse. Próximo à casa do Alexandre tem essa área onde fica a passarela que liga o Jardim Cruzeiro ao centro de Mairinque. Daqui de cima tá tudo ok. Dá pra ir de um lado pro outro tranquilo. Mas se você olhar pra baixo... Os moradores acreditam que os escorpiões estão vindo desse espaço aqui, que tem uma linha de trem que, segundo eles, está desativada. E como a gente pode ver pela área, o mato alto toma conta do espaço. Tá um pouco abandonado também, né? Eles podiam contratar alguém pra pelo menos roçar e sair e tirar essa mata, parecendo cobra, escorpião. Perigoso sim, cobra também, né? Se matar daqui. Parece que tá abandonado, né? E eles estão certos. Esses animais adoram o entulho pra se esconder. E olha só os que foram encontrados por moradores de outros três bairros. Nova Mairinque, Centro e Vila Soracabana. Em Mairinque, segundo a Prefeitura, já foram registrados nove casos envolvendo escorpiões. Isso de janeiro a novembro deste ano. Aí fica a preocupação. Pro Alexandre, lá do começo da reportagem, falta limpeza nos terrenos. Tem muitos terrenos com entulho. Esses terrenos com entulho, tanto a linha ferra, que tem vários dormentos apodrecendo na linha ferra, como os terrenos com entulho. Isso é um acúmulo de escorpião tremendo. E é um risco muito grande pra população. Nós procuramos a Prefeitura de Mairinque pra saber quando os problemas apresentados na reportagem vão ser solucionados. Mas ainda não tivemos respostas. Mairinque pra conseguir. Mairinque pra help absorção. Mairinque pra estar inclusive. Mairinque pra conseguir. Obrigado.